O Futebol Marim realizou este ano mais um jantar de Natal com uma diferença em relação aos anos anteriores. Decidiram também tentar ajudar as famílias mais carenciadas do Conselho? Sim, é verdade. O Futebol Marim este ano lançou um desafio a todos os atletas em reunir na recolha de bens alimentares, na qual esteve enorme sucesso. Todos aderiram, portanto, a esta iniciativa para que nós possamos ajudar as pessoas mais carenciadas deste Conselho. O Futebol Marim não se preocupa só na vertente esportiva, mas também na vertente humana, a razão pela qual lançámos este desafio que foi bem acolhido por todos. No seu discurso falou também de no futuro próximo aumentar ainda o trabalho na formação com a possibilidade de criação de escalões ainda mais jovens. Isso será uma realidade para o futuro próximo? Sim, pelo menos vamos tentar com que isso aconteça. O nosso trabalho tem sido um trabalho sustentado na criação de jovens atletas e em termos do futuro para que o futsal esteja bem implantado e esteja bem enraizado neste Conselho, é a nossa intenção começar por escalões mais jovens, de infantis, traquinas ou petizes, mesmo assim, para ver se nós conseguimos que o futsal seja bem vincado neste Conselho. O futsal sénior para o imediato não? Estamos a ponderar essa situação, mas como deve calcular, o futsal sénior apresenta-nos a algumas despesas e a alguns custos supérfluos que esta direção está a ponderar na realidade, se para o ano irá ter, portanto, capacidade para honrar os compromissos, porque o Futebol Marim é um clube que gosta de honrar os seus compromissos, razão pela qual estamos a ponderar ter uma equipa sénior, aproveitar os jovens das formações para dar seguimento ao projeto. Música Música Música